Nesta semana continua o alerta para persistência de chuva que pode ser de moderado a forte. Hoje, terça-feira, o dia será chuvoso. As temperaturas ficam entre 18 e 22 graus. O coeficiente de marés é médio. O dia começa com pré-mar a 1h04 da madrugada. A baixa mar é registrada às 8h01 da manhã. Ao meio-dia e 11h tem uma nova pré-mar e o dia encerra com baixa mar às 8h11 da noite. As praias que estão impróprias para banho em Caraguatatuba são a Tabatinga, a Prainha e a Indaiá.